O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma proposta de cessar fogo imediato na faixa de Gaza. Você acompanhou isso aqui ontem no Conexão, né? Acontece que essa decisão aumentou a tensão entre Israel e os Estados Unidos. O premier Benjamin Netanyahu cancelou a viagem de uma delegação em excelência a Washington. Onde está o correspondente Eliseu Caetano, que tem mais informações? Ontem mais uma votação foi levada a cabo lá no Conselho de Segurança da ONU pedindo aí um cessar fogo na guerra entre Israel e Hamas que acontece na faixa de Gaza. E os Estados Unidos se abstiveram de votar e por conta disso essa resolução foi aprovada. Israel viu isso com maus olhos, não gostou muito dessa situação e decidiu então cancelar a vinda de dois profissionais do alto escalão do governo israelense pra cá, pra Washington. Diz-se onde hoje, nessa terça-feira, eles teriam uma série de reuniões com deputados, senadores e também chefes de estados por aqui. Eles iriam inclusive ter uma reunião lá na Casa Branca que foi cancelada. Claro que o governo norte-americano respondeu imediatamente ao governo de Israel dizendo que estava perplexo e que essa situação estava fugindo do controle. Vale ressaltar que Israel e os Estados Unidos têm relações de longa data e aí a gente volta lá pra 1948, quando o Estado de Israel foi montado. Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a apoiar a criação do Estado de Israel. E desde então, tem inclusive apoiado financeiramente, tem ajudado no quesito segurança e também vale a gente lembrar que até aquele organismo de defesa do Estado de Israel, o domo de ferro, é bancado, é custeado anualmente pelos Estados Unidos. A gente vai continuar aqui acompanhando e eu volto a qualquer momento dentro da programação da Record News, atualizando todas as informações e novidades. É com você no estúdio, Kelly. Obrigada. E agora quem chega pra somar nessa cobertura também é o Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. E eu começo perguntando, né? O que será que vai acontecer? A gente vê ali Benjamin Netanyahu, irredutível em relação ao cessar-fogo, que a gente, apesar de sempre ter uma esperança de que aconteça algum acordo, mas é um momento muito complicado pro conflito entre Israel e o Grupo Hamas, né? Kelly, a questão, boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do Record News, prazer em falar com vocês. É uma situação extremamente difícil. O isolamento de Israel é nesse momento total. Há uma dissonância cognitiva entre o governo Biden e o Netanyahu, que não se entendem. O Ron Mercer, que seria o enviado para esta conferência com os americanos, junto com o presidente do Knesset, eles iam coordenar as ações para um possível avanço em relação à Rafa. Mas que, nas últimas semanas, principalmente as declarações de ontem, da vice-presidente Kamala Harris, dizendo que caso Israel insistisse num ataque à Rafa, isso poderia ter consequências desastrosas, inclusive para as relações estadunidenses com Israel. Bem, a questão se tornou mais crucial quando Moçambique fez essa proposta e os Estados Unidos, Israel, Netanyahu, instou os Estados Unidos a vetarem essa resolução. A resolução de Moçambique não contemplava tudo que é aquilo que, vamos dizer assim, os Estados Unidos queriam, que era culpabilizar o Hamas pelos ataques, pela crise. Bem, Israel não conseguiu convencer os americanos a vetar, a resolução passou com a abstenção e Israel perde cada vez mais apoio. Até o presidente, até o candidato a presidente, Donald Trump, tem falado sobre isso. Biden pouco fala, aliás, há meses, não conversa diretamente com o Netanyahu. E há uma crise no gabinete. Hoje, Gideon Sá pediu renúncia e o gabinete está sendo muito pressionado. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, para você ter uma ideia da radicalidade desse gabinete, Kelly, ele sequer participa das negociações que estão ocorrendo no Cairo, entre Egito, Catar, como intermediários, o Hamas, quem vai é o diretor do Mossad, para você ter uma ideia. E o gabinete está se isolando cada vez mais. E é provável até que haja um voto de desconfiança mais à frente, caso o Netanyahu não consiga consertar essas relações com os Estados Unidos. O tenente-general Gideon Sá, um grande líder militar, ele chamou atenção para isso. Isso é um erro crasso, um erro estratégico, grotesco, você se afastar dos Estados Unidos. Israel e os Estados Unidos têm que estar unidos. E ele ressalta a importância de Israel, porque sem os Estados Unidos, Israel não faz guerra. A questão é essa. Além do que, Israel não tomou nenhuma providência no sentido de minorar as baixas civis. Sempre argumentando que o Hamas usa os palestinos como escudo, etc., etc. Mas eles querem que Israel tome atitudes com relação à ajuda humanitária, com relação aos ataques. Desculpe. Professor, pegando esse gancho dos civis, então, a preocupação com o Rafá, onde se concentra muita, muita gente. Eu sei que o senhor é muito antenado, tem uma rede de especialistas acompanhando cada movimento das principais guerras pelo mundo. Infelizmente, essa não é a única. O senhor acredita realmente, de acordo com o que alguns especialistas apontam, pelas movimentações de Israel, que esse ataque a Rafá deve acontecer ou o Benjamim Netanyahu pode rever essa decisão? Olha, as declarações do gabinete são todas no sentido que, independente do apoio dos Estados Unidos, o ataque a Rafá sai, porque eles querem destruir o Hamas e aí, nesse caso, a vida dos reféns vai estar em risco. Ontem morreu mais um refém, o Hamas alega que ele morreu por problemas de saúde, por não ter acesso a medicamentos, e culpou o bloqueio jaelense da ajuda humanitária por ele morrer. E, além do mais, nós temos uma outra questão que é fundamental. Como Israel vai fazer isso, fazer esse ataque a Rafá, sem o apoio norte-americano, sendo golpeado diariamente lá no norte pelo resbolar e com os problemas que ele está enfrentando, uma onda crescente de violência na Cisjordânia. Como isso vai acontecer? Israel Netanyahu tem que dar um jeito de consertar suas relações com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, fazer uma proposta que seja aceitável aos palestinos, porque eles estão endurecendo, estão percebendo que eles podem ter mais nessa negociação por erros estratégicos cometidos pela liderança jaelense. Sim, vamos seguir acompanhando e agora a gente fala do outro conflito ao redor do mundo em relação à Rússia. Professor, o governo russo declarou que realiza uma investigação independente para descobrir os responsáveis pelo ataque que deixou 139 mortos na região metropolitana de Moscou. Segundo os serviços federais de segurança, 11 suspeitos já estão presos. 4 deles foram apresentados nesta segunda-feira em um tribunal de Moscou e 3 teriam confessado participação no ataque. Mas há relatos de que eles foram torturados. Um deles, inclusive, foi levado à audiência numa cadeira de rodas. O porta-voz do Kremlin se recusou a comentar as denúncias. Os suspeitos são do Tajiquistão, uma antiga república soviética. Eles devem ficar presos até o julgamento em maio e podem ser condenados à prisão perpétua. No mesmo dia do atentado, na sexta-feira, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, alegando que a Rússia é inimiga do Islã. Depois do atentado à casa de shows na Rússia, países aqui da Europa elevaram o nível de alerta para possíveis ataques terroristas. Há três meses dos Jogos Olímpicos, a França já planeja reforçar a segurança na entrada de grandes eventos. Em Moscou, o local da tragédia recebe homenagens às vítimas. Entre os mortos estão três crianças e dezenas de vítimas ainda estão hospitalizadas. Foi o pior atentado terrorista no país em 20 anos. E olha essa informação. O diretor do Serviço Federal de Segurança da Rússia disse hoje, sem provas, que Estados Unidos, Grã-Bretanha e Ucrânia estão por trás desse massacre de sexta-feira. Agora, professor, o que o senhor tem a dizer em relação a essa acusação sem provas, hein? Olha que o Sander Guttdorf, ele está fazendo o papel dele, né? Ele é do FSD, houveram falhas, isso é o que a gente tem a afirmar, né? É muito difícil um serviço de inteligência conseguir dirimir todos os possíveis atentados. Sempre há a possibilidade de um falhar, né? De eles falharem e um ocorrer. Realmente não existem provas, né? E os russos se colocam na situação, Kelly, que esse atentado foge ao padrão normal dos atentados cometidos pelo Daesh Khorasan. Que é, você tem que ter uma fátua, você tem que ter uma... Eles fazem uma declaração com uma série de itens, né? Os terroristas alegaram que receberam dinheiro, rublos, né? 5 mil rublos adiantados e terminariam, ou depois da tarefa, fariam outros 5 mil. No trajeto, eles, em vez de voltar para o Tajikistão, que seria mais lógico, eles pegaram a direção à fronteira ucraniana. Na fronteira ucraniana, onde eles queriam passar, além da Rosguardia guarnecendo toda a fronteira para impedir a infiltração de agentes ucranianos, sabotadores e etc., existe 150 mil soldados, russos ali, prontos, né? Para uma operação ofensiva. Esse aí perdeu uma orelha, né? Ele também tem uma imagem, por isso que o pessoal fala de tortura, que ele teve algum aparelho elétrico ligado aos seus órgãos genitais, enquanto um policial russo, um militar russo, pisava o joelho dele lá. Pelo menos essas imagens que tem na internet estão divulgadas. A gente não sabe se é verdade, se essas imagens são verdadeiras ou estão sendo vinculadas pelos ucranianos. Os ucranianos também fazem isso. Eles também são capazes de fazer essas coisas para colocar os russos em uma situação desagradável. Até o momento, algumas conclusões bem... A partir do padrão do Daesh. Realmente não é um atentado que nós podemos dizer que seja o comum, né? Do que eles têm feito atualmente. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que se coloca é que esses elementos são do Cáucaso, onde a Rússia tem entrado com firmeza com humanos militares em várias ocasiões. Existem, claro, movimentos internos, existem inclusive russos que lutam do lado ucraniano com outro regime Putin. No momento, acho que o melhor a fazer é aguardar as conclusões, sabendo que tem muito jogo político nisso. Eles, os russos, já começaram a atacar a inteligência ucraniana, atacar diretamente com mísseis, e já elencaram o Vassil Malink e o Dmitry Budanov como alvos, como alvos dos mísseis. Porque eles, segundo a FSB, eles estão com isso diretamente, não só nesse atentado terrorista, como no atentado da Dudina, da filha do Jim, geopolítico russo, como em outros atentados contra jornalistas, contra repórteras e ataques contra o território ucraniano. Então, a gente tem que, agora, nesse momento, esperar para ver mais evidências, não ficar acreditando na narrativa nem de um lado nem de outro. Esse é o melhor a se fazer. De qualquer forma, a gente viu aí países europeus também já em alerta em relação ao terrorismo, como a França, por exemplo. Vamos seguir acompanhando, professores, sempre contando com a sua análise. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima.